A UFMG representa uma opção pessoal de vida, de trabalho, que eu entendo que a vida se completa com duas dimensões, o amor e o trabalho. E a UFMG é a minha opção de trabalho e é a minha opção também de amor no sentido amplo da palavra, muitos amigos, muitos companheiros e é onde eu me realizo profissionalmente, como se fosse uma continuidade da minha casa, onde eu encontro complementos de amigos, de companheiros, parceiros com os quais eu compartilho não só a vida acadêmica, a vida intelectual, mas também a vida pessoal, a vida política, as reflexões sobre a humanidade, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Então eu espero continuar trabalhando na UFMG mesmo depois de terminar o meu mandato de reitor, mesmo depois de aposentado, eu quero continuar as minhas pesquisas enquanto eu tiver condições de trabalhar intelectualmente.